Oi, migos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Karol Burato. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like aqui nesse vídeo. A nossa meta hoje é de 150 mil likes. Tentei falar sério, não consegui. A nossa meta é de 150 mil likes, então ajuda aí que a gente vai chegar rapidinho. Bom, o vídeo de hoje é para falar uma coisa que algumas pessoas lá no Instagram me pediram. Se você ainda não me segue no Instagram, segue aí agora, arroba Karol Burato, que eu falo muitas coisas por lá também, tá? Então, alguns migos lá do Instagram me perguntaram sobre compra online nessa quarentena, né? Porque eu estava postando muitas coisas lá nos stories sobre a reforma do meu quarto, sobre roupas que eu tive que comprar. Para quem não sabe, eu estudo no Rio e eu sou de BH, então nessa pandemia eu voltei para BH achando que ia ficar 15 dias e deixei tudo lá. Então eu tive que comprar algumas coisas, né? E como eu estava reformando o quarto, comprei algumas coisas para o quarto também. Então eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência com as lojas online que eu comprei. Eu vou falar sobre todas e a experiência que eu tive com cada uma. Inclusive as experiências ruins também, que é para vocês ficarem ligados e não passarem a raiva que eu passei. Bom, a primeira loja que eu vou falar é sobre a Postals, que é uma loja que tem várias coisas, além de roupa. Eu comprei roupa, na verdade, né? Mas lá tem várias coisas. Tem acessórios, coisas para casa, enfim, tem muita coisa lá. Eles têm um aplicativo que é bem fácil de mexer, dá para procurar tudo lá. Tem promoção direto e eu consegui uma promoção lá. Acho que eu consegui frete grátis, se eu não me engano. Mas sempre tem outras promoções, sempre tem peças em promoção lá. Achei bastante confiável, né? Eles me ligaram, como foi a minha primeira compra, eles me ligaram para confirmar o meu cadastro e tudo mais. E chegou bem rápido. Eu acho que chegou em uma semana, mais ou menos, já tinha chegado as roupas aqui. Chegaram todas juntas, né? Um pacote grande com vários pacotinhos menores dentro. Com as roupas que eu pedi. Então eu indico bastante a Postals. Se você quiser comprar, é confiável, tá? Quem me segue no Instagram também sabe que eu estava precisando de um secador. Até perguntei lá dicas, né, de marcas que eu não sabia muito bem qual comprar. E me indicaram da Mundial. Inclusive eu achei um rose gold, minha cara, combinando com a decoração do meu quarto. Para quem não viu ainda o vídeo de decoração aqui do quarto da Reforma, assiste aí o vídeo de Reforma que está muito legal, tá? Para vocês conhecerem a minha decoração rose gold. Comprei o secador combinando com o quarto. Achei no site da Amazon. Estava com preço muito bom, estava na promoção. E, assim, eu me surpreendi bastante porque chegou em dois dias. Eu, tipo, comprei em um dia, sei lá, de madrugada. E um dia depois ele chegou. Então chegou muito rápido. O único problema que eu achei, que eu vi os comentários lá no site da Amazon também, foi que o produto chegou na caixa do produto mesmo. Não vem embalado. Ele só vem com o lacre da Amazon. Então isso pode ser um risco, né, para o produto, como que ele vai chegar. Enfim, o meu chegou direitinho. A caixa estava até bem conservada. Mas eu não sei se isso é um problema para outras pessoas. Se outras pessoas tiveram um problema com isso, né, de ser a embalagem do próprio produto. O meu chegou direitinho, então eu indicaria, mas avisando a pessoa, né, que vai chegar sim. Então, por sua conta e risco. Mas valeu super a pena porque chegou super rápido para mim. E como eu sou prime, eu tive o frete grátis. Então, para quem não conhece, a Amazon tem várias vantagens. E o frete grátis no site é uma delas, então... Na C&A eu comprei uma das melhores coisas da vida, assim, que quem me segue no Instagram também sabe que eu estou sempre com ele por lá. Que é o meu roupão preto do Harry Potter. Sério, para mim valeu super a pena. Eu achei um preço, né, ok, né, para um roupão, que eu sei que é esse preço mesmo. Acho que eu paguei 10 reais de frete, se eu não me engano. E chegou dentro do prazo, eu não lembro com quanto tempo chegou, mas chegou dentro do prazo. Então, não foi aquela coisa super rápida, mas estava dentro do prazo que eles me deram. Então, o atendimento da C&A é muito bom, então eu indico a lá. Comprei também algumas calcinhas e sutiãs da Marisa. Eu acho que o forte de lá é esse, né, calcinha e sutiã. Então, sempre tem promoção lá. Fiquem atentas ao site, porque sempre tem algum tipo de promoção lá. Chegou dentro do prazo também. A única coisa que eu achei meio assim, que chega separado. Eu pedi tudo junto, mas um dia chegou uma calcinha, um dia chegou dois sutiãs, um dia chegou outra coisa. Então, você vai ter que aguardar aí, né, segurar a sua ansiedade, porque vem tudo separado. Só algumas coisas que vêm juntos, aí eu não sei o que é que depende lá de fornecedor, enfim. Mas vem tudo separado, mas chegou tudo no prazo ok. Então, o atendimento foi bom. Pra você que está procurando ou precisando de maquiagem, eu compro as minhas coisas na Mais Make, que é uma loja aqui de BH, que é tudo 10 reais. Qualquer produto é 10 reais. E eles têm muitas lojas por aqui. Mas como estava tudo fechado na época que eu comprei, eu comprei pelo site deles. Na época, eu optei pela entrega pelo motoboy, que era mais fácil, mais barato pra mim, como é daqui da cidade. Mas eles entregam pra fora de BH também, se eu não me engano. É só conferir lá no site. Também chegou super rápido. Eu acho que com 3, 4 dias já chegou aqui em casa. Chegou super ok, super embaladinho o motoboy que entregou aqui. E como eu falei, vocês podem ver lá no site, porque eu acho que eles entregam pra fora de BH. Então, aí tem o frete diferente pra vocês, mas pra minha casa, né, pra dentro de BH foi 10 reais a taxa do motoboy. Agora, sobre a reforma do quarto, tem 3 lojas que eu comprei que eu vou indicar aqui pra vocês. A primeira é a Santista, que vende coisas de roupa de cama, cortina, essas coisas. E eu comprei a minha cortina e uma capa de almofada lá. Na verdade, eu ia comprar só a cortina, mas como eles estavam com uma promoção. Eu não sei se é fixo ou se era uma promoção, mas acima de 80 reais o frete era grátis. Então, a minha cortina era quase isso, acho que era 60 e alguma coisa. E aí, o frete, acho que era uns 15 reais aqui pra minha casa. Pra não ter que pagar esse frete à toa, eu peguei uma capa de almofada, que era mais ou menos esse preço. E cheguei no valor de 80 reais pra ganhar o frete grátis. Demorou aí, acho que uns 15 dias pra chegar, mas acho que tava dentro do prazo que eles estavam dando lá no site. Que eles estavam avisando que tava demorando um pouco mais por causa da pandemia. Então, foi dentro do que eles combinaram, né? Mas demorou aí uns 15 dias pra chegar. A minha cama, que eu mostrei pra vocês, que eu comprei, né? Comprei lá no Ponto Frio e chegou super rápido. Inclusive, eu não estava esperando que ela chegasse tão rápido. Na época eu tava reformando, indo o quarto e ainda não tinha pintado. Resolvi comprar a cama pra chegar mais ou menos na época que eu ia pintar e tal. Se eu não me engano, eu comprei numa sexta-feira e acho que na segunda ou na terça ela já chegou, tipo, do nada. Eu não tava esperando, chegou muito rápido. E o atendimento foi pelo WhatsApp com o vendedor, que foi super gente boa. Eu falei o que eu queria, falei as características, os preços mais ou menos do que eu queria. E ele achou super rápido pra mim, me mandou várias coisas, várias opções, várias ofertas. Ele é muito simpático. Eu indico esse vendedor pra todo mundo, então se você estiver precisando de alguma coisa, entre em contato, que eu mando o número dele pra você. A minha mesinha de estudos, que inclusive fui eu que montei. Comprei na Magazine Luiza e chegou bem rápido também. O atendimento lá é muito bom, já comprei outras coisas lá pelo site também. E super indico, nunca tive problema nenhum com eles. Então chegou rápido também, dentro do prazo. E eu indico pra quem estiver precisando de alguma coisa. A Magazine Luiza tem muita promoção legal e o atendimento é bom. Agora chegou a parte ruim, né? Hora de falar coisas que eu não indico. Na verdade, o único problema que eu tive durante essa quarentena com loja online foi com a Riachuelo. Eu nunca fui muito te comprar na loja física da Riachuelo. Só que eu tava recebendo algumas promoções de algumas coisas que eu tinha procurado em outros sites. E aí vi um anúncio e cliquei que tava uma promoção de uma manta, né? Que é até essa manta preta que vocês veem nos vídeos aí que tá na minha cama. E aí eu resolvi comprar. E eu ia comprar uma pra minha mãe também, igual a minha, só que verde. E a gente pediu junto as duas mantas e uma outra coisa que eu não me lembro agora o que foi. Até que um dia chegou a minha manta e essa outra coisa que minha mãe pediu, que eu não lembro o que foi agora. Chegaram duas coisas e ficou faltando a manta que ela pediu. Eles já tinham avisado que poderia chegar separado, então não dei muita importância. Falei, deve chegar em breve, não deve chegar o que tá faltando. Depois de esperar um tempão, eles me mandaram um e-mail falando que o pedido da manta da minha mãe tinha sido cancelado. Não explicaram, só falaram que não iam entregar. E que eles estavam disponibilizando um cupom pra eu poder usar no lugar. Eu entrei no site, achei que era porque tava em falta e tudo mais, mas não era, porque eu achei a mesma manta. Coloquei no carrinho e coloquei pra comprar com o cupom que eles me deram. Só que quando eu colocava o cupom, eles não me davam o frete. Eles me pediam pra pagar outro frete, que era R$15. Eu não ia pagar outro frete, sendo que eu já tinha pago as duas mantas e o outro item lá que a gente tinha comprado. E o frete, era pra eles terem mandado tudo junto, né, por conta deles, porque eu paguei o frete. Eles, além de cancelarem a minha compra sem explicação alguma, eles ainda queriam que eu pagasse outro frete pra receber a manta que eu já tinha pago. E aí que começou a minha dor de cabeça. Eu ligava pra lá e ficava, tipo, 45 minutos com aquela musiquinha rodando e ninguém nunca me atendia. Até que eu perdi a paciência e a mãe tentou ligar e ficou mais um tempão tentando falar. Quando ela conseguiu falar, a moça falou que ia resolver, deu um cupom pra ela e tal. E aí desligamos, achamos que tinha resolvido, que ela falou que tinha que esperar um tempo. Quando a gente foi usar, tava dando o mesmo erro. E aí foi ligar outra vez e toda aquela chatice de esperar duas horas no telefone com aquela musiquinha chata. Então, assim, pra falar com eles era uma dificuldade imensa. Finalmente, depois de muito tempo, a minha mãe conseguiu falar lá. O cara resolveu, mandou o cupom que era referente à manta e ao desconto do frete, né, que no caso a gente não teria que pagar de novo. E aí conseguimos, finalmente, depois de alguns dias, chegou essa manta. Mas, assim, nunca mais, Yashuelo. Depois disso, eu vi muita gente reclamando no Instagram. Vi um monte de gente compartilhando que já teve problema, que está tendo problema com eles nessa pandemia. Que comprou online, que nunca chegou e que fizeram a mesma coisa que fizeram comigo. Muitas reclamações. Então, gente, Yashuelo não tá rolando. Então essas foram as lojas online que eu comprei nessa quarentena e que eu indico pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais alguma informação sobre alguma loja, entre em contato comigo que eu converso com vocês, tá? Não se esquece de deixar o like aqui nesse vídeo. Comenta aqui pra mim qual loja online você já comprou nessa quarentena e o que você comprou. Conta aqui pra mim que eu quero saber. Compartilha esse vídeo com geral pra todo mundo conhecer o canal, tá? Toda semana tem vídeo novo aqui. E não se esquece de inscrever se você ainda não for inscrito. Um beijo e um queijo. Até a próxima. Tchau.